Uns usam a medida de milímetros, outros polegadas. Uns medem em quilômetros e outros em milhas. Mas afinal de contas, por que existe essa diferença? E por que usamos o sistema métrico e como ele funciona? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe. E você consegue imaginar se cada povo, cada país ou cada região tivesse seu próprio sistema de medição, seria uma loucura de tabelas de conversão. E justamente para evitar que isso acontecesse, que o sistema métrico foi desenvolvido. Antes de existirem cadeias de suprimentos globais e acordos comerciais, a conveniência era a maior prioridade quando se tratava de medição. Na maioria dos casos, as pessoas não tinham acesso a dispositivos de medição sofisticados, e então dependiam de partes do corpo que eram fáceis de transportar e ofereciam resultados um tanto que consistentes. Por exemplo, a largura de um polegar de um homem é cerca de uma polegada. Esse sistema grosseiro e informal funcionou bem por muitos anos, mas começou a desmoronar à medida que os clãs se transformavam em tribos e as tribos se transformavam em nações. À medida que as civilizações se expandiram, viu-se que existia muito conflito entre os sistemas de medição e isso interferia no comércio. Na França, a situação tornou-se particularmente caótica quando a Revolução Francesa começou em 1789. As medidas de comprimento, volume e massa diferiam de uma cidade para outra. Muitas pessoas acreditavam que o sistema usado em Paris, baseado em unidades que remontam a Carlos Magno deveriam ser impostas a todo o país, mas as guildas e nobres lutaram contra essa ideia. Com o governo francês à beira do colapso financeiro, o rei Luís XVI convocou os estados gerais em uma espécie de assembleia composta por representantes das várias classes do país para cobrar novos impostos. Em uma última análise, a sessão legislativa revelou uma produção frutífera maior do que era esperado, o que levou à formação da Assembleia Nacional e uma nova constituição. E por fim, definiu-se uma nova forma de medir as coisas. Os franceses chamaram o novo sistema de medição de métrica, um termo derivado da palavra metre ou metro, uma medida fundamental de comprimento definida como um décimo de milionésimo de um quarto do meridiano da Terra, passando por paredes. Os desenvolvedores desse novo sistema de medição acreditavam que seu trabalho deveria ser usado pelo mundo inteiro. E eles estavam certos, pois o sistema métrico foi adotado por quase todos os países do planeta. Mas como surgiu o sistema métrico? O sistema métrico moderno pode traçar suas raízes até Gabriel Mouton, o vigário da igreja de São Paulo em Lyon, na França, que era um notável astrônomo e matemático. Em 1670, Mouton concebeu um sistema de medição baseado na duração de um minuto de de longitude. Isso significa que para cada grau de longitude e latitude da Terra, se teria 60 minutos. Os cientistas franceses continuaram a modificar e refinar as ideias de Mouton, mas nunca foram formalmente codificadas até a Revolução Francesa. Após sua criação em 1790, a Assembleia Nacional solicitou à Academia Francesa de Ciências de Mouton que deduzisse um padrão invariável para todas as medidas e todos os pesos, ou seja, eles queriam uma padronização. Essa academia, por sua vez, nomeou uma comissão para desenvolver um sistema, com a estipulação de que a solução final deveria ser ao mesmo tempo simples, mas científica. Tomando o emprestado de Mouton, a comissão estabeleceu três princípios básicos. A unidade de comprimento seria igual a uma porção da circunferência da Terra. Medidas de volume e massa seriam derivadas do comprimento, garantindo assim que todas as unidades teriam uma relação. E múltiplos maiores e menores de cada unidade seriam criados multiplicando e dividindo por dez e suas potências. Foi então que a comissão nomeou a unidade de comprimento metro, que é derivada da palavra grega metron, que significa medir. Em seguida, veio a tarefa de determinar o comprimento exato de um metro. Isso coube a dois homens, Pierre Méchain e Jean Delambre, que passaram seis anos meticulosos medindo a distância do meridiano de Barcelona, na Espanha, a Dunkerque, no norte da França. Sua pesquisa resultou em um valor para o metro igual a uma décima milionésima parte de um quadrante meridional da Terra. Uma vez estabelecido o metro, as unidades vieram a partir desse medidor precisamente definido. Por exemplo, a grama foi definida como sendo igual à massa de 1 centímetro cúbico de água pura na temperatura de sua densidade máxima, e o litro foi feito igual ao volume de um cubo de 10 centímetros de lado. Podemos perceber então que o sistema se chama sistema métrico, porque todas as outras unidades seguem a medida do metro. Com esse sistema elaborado, a França o adotou oficialmente em 1795. Quatro anos depois, os cientistas criaram padrões para o metro e o quilograma de platina. Estes também foram oficialmente reconhecidos pelo governo francês e armazenados em local seguro para que as cópias pudessem ser feitas conforme necessário. Mas como que esse sistema criado na França acabou se espalhando pelo mundo? Por mais estranho que pareça, foi por causa de Napoleão Bonaparte. Sim, graças à conquista da Europa por Napoleão no início do século 19, outros países adotaram um sistema métrico como seu sistema nacional de medição, apesar de que alguns não gostaram muito da ideia. A partir desse momento, várias assembleias foram realizadas entre países para discutir e determinar mudanças, aprimoramentos e simplificações do modelo. O trabalho se estendeu e em 1960, os membros ratificaram e aprovaram um novo sistema, chamando-o de Sistema Internacional de Unidades ou SI. O Sistema Internacional de Unidades é a forma moderna do nosso sistema métrico e embora os dois nomes sejam usados de forma intercambiável, SI é mais preciso tecnicamente. As unidades fundamentais do SI cobrem todas as necessidades básicas de medição. Há momentos, no entanto, em que é necessário relacionar as medidas matematicamente. Por exemplo, digamos que você meça o comprimento de um campo de futebol e descubra que ele tem 120 metros de comprimento e largura de 90 metros. Se você quisesse encontrar a área do campo, você precisaria multiplicar seu comprimento por sua largura. Mas você não apenas multiplica os números encontrados, mas também as unidades. Por isso que a conta de 120 metros vezes 90 metros é igual a 10.800 metros quadrados, sendo que o metro quadrado que vemos na fórmula é exatamente metro vezes metro. Agora digamos que você tenha um cubo medindo um metro de cada lado. Se você quisesse encontrar o volume do cubo, você precisaria multiplicar três dimensões, comprimento, largura e altura. Fazendo a multiplicação, você teria um metro vezes um metro vezes um metro, que seria igual a um metro cúbico, sendo que esse metro cúbico é exatamente metro vezes metro vezes metro. Mas o interessante é que quando o valor numérico é igual a um, você pode descartar o número e simplesmente mostrar a unidade. Os metrologistas chamam isso de unidade coerente. Isso porque o número um condiz exatamente ao valor de uma unidade. A área e volume são unidades derivadas porque são definidos em termos de unidade básica do SI e uma equação de quantidade específica. Algumas unidades derivadas são significativas o suficiente para ganhar nomes e símbolos especiais do SI. A unidade de força serve como um grande exemplo. Isaac Newton definiu força como a massa de um objeto vezes sua aceleração. Quando você multiplica essas duas quantidades juntas, obtém uma unidade derivada de quilograma metro por segundo ao quadrado. Como o quilograma metro por segundo ao quadrado é um pouco complicado, e porque a força é uma quantidade tão importante na física, os figurões do SI decidiram chamar a unidade derivada de Newton em homenagem a Sir Isaac Newton. Ao todo, existem 22 unidades SI derivadas com nomes e símbolos especiais. Finalmente, é importante saber que algumas unidades não fazem parte oficialmente do sistema métrico, mas aparecem com frequência. Como tal, o SI aceita essas unidades para uso com sua família de medidas. Algumas das quantidades de tempo comuns, como o minuto, a hora e o dia, se enquadram nessa categoria, assim como a tonelada métrica e a unidade astronômica. No entanto, todas essas unidades podem se correlacionar com as unidades básicas do SI. Por exemplo, um dia tem 86 mil e 400 segundos, e uma unidade astronômica é igual a distância média entre a Terra e o Sol, que é igual a 1,495978 vezes 10 elevado a 11 metros. Por sua elegância e simplicidade, o sistema internacional de unidades pode ser encontrado em todo o mundo, só que tem alguns países que não adotaram elas. Os Estados Unidos são a única nação industrializada que ainda se apega às suas medidas herdadas, e como resultado, luta com um conjunto confuso de unidades não relacionadas. No final, temos que usar tabelas de conversão para entendermos, por exemplo, que uma medida de comprimento de 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, que também é uma unidade de comprimento. Agora imagina se cada país ainda tivesse seu próprio sistema de medidas até hoje. E além de entender outras línguas, teríamos que andar com várias tabelinhas de conversão de unidades. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.